Olá, meus amores! Mais uma aula de matemática. Vamos encerrar esse livro aqui, né? Vamos fazer essa atividadezinha aqui no módulo 3, tá? Pra gente encerrar o módulo 3, né? Nós temos aí um restinho de uma atividadezinha aí pra que não deixassem fazer, tá bom? Então vamos fazer essa atividade do módulo 3 sobre segmentos de reta, tá bom? Mas antes da gente ler, né? Antes da gente falar do nosso assunto, nós vamos aqui ler a mensagenzinha que a Tia Conceição sempre coloca a mensagenzinha antes, tá? Seja seu próprio incentivo, quem acredita sempre alcança. Com certeza, né? Se a gente acreditar, a gente vai alcançar sim o nosso objetivo, não é verdade? Então seja seu próprio incentivo, né? Então cada um de nós precisamos ser o nosso incentivo, a gente precisa se amar, né? Acreditar em nós mesmos, tá bom? E tudo vai dar certo. Então, meus amores, nós vamos falar, né? Do assunto de hoje vai ser sobre segmento de reta, reta e semirreta, tá bom? Então veja só. No capítulo sobre frações, vimos que a música está relacionada à matemática, quando se trata de quê? Das escalas de notas musicais. Mas não é só neste campo de matemática que existe esta relação, tá bom? Então observe as fotografias de alguns instrumentos musicais que possuem cordas. Então vocês estão vendo aqui, né? Os instrumentos musicais, tá? Tem aí no livro de vocês, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 165, tá? Do módulo 3. Nós temos aqui o violão, ó, o violão, temos o violoncelos, né? Violoncelos e temos aqui a arpa, tá bom? Então, o que é um segmento de reta? Um segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas, tá, meus amores? Então, vamos ver aqui. Olha, para tocar estes instrumentos, as cordas precisam estar esticadas, afinadas. Neste caso, as cordas dos instrumentos nos lembram segmentos de reta, certo? Então, essas cordas aqui lembram segmento de reta. Veja como um segmento de reta pode ser representado. Então, a tia falou, né, dos pontos e a letrinha que ela é representada por uma letra, letras maiúsculas, né? O B e o C, tá vendo aqui? Pronto, aqui é um segmento de reta, certo? Dizemos que este é um segmento de reta, B, C ou simplesmente B, C e os pontos B e C são suas o quê? Suas extremidades, tá? Extremidade. Então, aqui é um segmento de reta. Certo? Então, o que é um segmento de reta? É uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos, né, que fazem parte dessa reta sempre são indicadas pelas letras maiúsculas, tá bom? Vamos aqui. Nós temos aqui, ó, um segmento de reta por ter extremidades tem começo e fim. Agora, observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e D, certo? Ponto A e o ponto D. Então, aí no livro de vocês, observe na página 166 que tem aí, né, esse segmento aí, pra vocês observarem direitinho, tá? Pronto, então vamos lá. Podemos nomear a reta representada por uma letra minúsculas do alfabeto. Neste caso, o T, olha aqui o Tzinho, o T ou por reta A e D, ou simplesmente por A e D, a reta não tem começo nem fim. Essa reta, ela não tem o começo nem tem o fim, certo? Então, vamos aqui seguir mais uma explicaçãozinha aqui. Além dos segmentos de reta e das retas, ainda existem o quê? As semirretas, que têm origem, mas não têm fim, certo? Então, veja como podemos representar uma semirreta. Deixa eu apagar aqui. Então, como é que podemos representar uma semirreta? Deixa eu acender aqui pra vocês. Pronto, então vamos lá. Dizemos que esta é a semirreta EF, ou simplesmente EF, o ponto E é sua origem. Então, o que é uma semirreta? Semirreta é uma reta que tem início e marcado por um ponto, certo? Ela é marcada por um ponto. Mas não tem fim, ou seja, é uma linha que apresenta somente a direção e sentido, né? Uma direção e sentido partindo de quê? Do ponto de origem, certo? Então, vamos aqui. A seguir, então, representadas uma reta. A seguir, estão representadas uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Identifique cada um deles. Então, aqui vocês têm um exemplo, certo? De segmentos de reta. Semirreta e o segmento de reta. Então, nós vamos escrever aí. A seguir, estão representadas uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. Vamos identificar cada uma delas. Então, vamos ver aqui essa primeira. É uma semirreta, né? A tia já falou para vocês o que é uma semirreta. O segmento de reta e aqui está uma reta. Então, vamos lá na página 166 do módulo 3. Pronto. Vamos ver essa outra atividadezinha aqui. Utilizando uma régua, desenhe no espaço a seguir um segmento de reta com 12 centímetros de comprimento e extremidade. O G e H, certo? Então, vocês vão fazer aí um segmento de reta usando aí essa extremidade. Olha aqui, o G e o H. Está vendo? O segmento de reta. Certo? Então, o segmento de reta, o que é uma reta? São definidas apenas como um conjunto de pontos. Então, essas retas, elas são linhas que não fazem curvas e são ilimitadas e infinitas. Tá? Tá? Então, a reta só possui uma dimensão, né? Que é o comprimento. Ok? Então, de acordo com a figura a seguir, complete as frases com as indicações nas fichas. Então, vamos lá observar isso aqui. Tá? Pronto. Vamos completar aqui. Letra A. A, o DA cruza o segmento. Então, nós vamos completar aqui, né? Atividade com semirreta, reta, né? Vamos lá. A primeira tem assim. A, DA cruza o segmento BE no ponto. Então, qual foi esse ponto? Então, a semirreta, não é? A semirreta DA cruza o segmento BE no ponto. Certo? Então, o item B. Confiram aí o item B. A reta, a reta CF cruza o quê? Cruza o segmento BE no ponto F. O item C, o ponto E, pertence à semirreta DE e é a extremidade de quê? Do segmento BE. Tá? O item D. A reta CF passa pelos pontos F e C. Certo? Então, nós vamos agora na terceira questão. Nomei a semirreta e a reta a seguir. Então, vamos lá. Vamos lá, na terceira questão. Pronto. Então, vamos nomear, né? A, F, olha aqui o A, o FA, né? FA, o segmento de reta e a semirreta. Certo? O FA e temos também aí o HC, o CH. Certo? Pronto. Vamos à correção dessas atividades, certo? Da página 160 do módulo 3. Com a régua, meça os lados dos polígonos. Depois, determine o perímetro de cada um deles. Certo? Lembre-se que o perímetro de um polígono, ele é igual o quê? A soma das medidas do lado. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo uma figura, né? Um triângulo. E aqui nós vamos colocar as medidas. Com a régua, vocês vão observar aí, né? O centímetro, né? Quanto é que vale. Então, aqui, ó. Esse lado aqui, ele corresponde a 30 milímetro. Então, 30 milímetro, 40 milímetro e 35 milímetro. Então, nós sabemos que, para a gente encontrar, para fazer o perímetro de um polígono, nós precisamos o quê? Somar, né? Somar esses lados. Então, aqui tem 30 milímetro, 40 milímetro e 35 milímetro. Então, eu vou somar, certo? Pronto. Então, eu vou somar essas medidas. 30 milímetro, mais 35 milímetro e 20 milímetro, né? Então, fazemos a soma e aí nós vamos ver o valor, né? O total desse perímetro aí, tá bom? Que deu 110, ok? Pronto. O triângulo tem 105 milímetro de perímetro. O quadrilátero tem 110 milímetro de perímetro. Ok. Então, o nono tem o quadrado A, tem 8 centímetros de perímetro. E a figura B é composta por duas figuras congruentes à figura A. Então, vamos lá. Veja só. Então, qual é o perímetro da figura B? Então, vamos lá, olha aqui, ó. 2 mais 2 mais 2, né? Somando, deu quanto? Deu 12, certo? O perímetro da figura B é 12 centímetros, tá? Vamos ver aqui a outra décima. Determine as medidas desconhecidas nos polígonos a seguir de acordo com o perímetro dado, sabendo que o polígono da direita é um retângulo, certo? 19 centímetros. Vamos lá. Então, aqui tem 3 centímetros, né? Olha, aqui tem 4, 6, 2, 4. Então, nós completamos com 3 centímetros, tá? E aí vai dar quanto? 19 centímetros. Esse daqui, esse retângulo, ele tem o quê? Tem 18 centímetros, certo? Então, ali já tem 3 centímetros, né? Então, vamos completar até chegar ao 18. Então, aqui tem 3, né? Se aqui tem 3, né? Se aqui tem 3, é a medida mesma. Então, 3 também, né? 3 centímetros. Aqui tem 6 centímetros, com certeza. Aqui também vai ter 3 centímetros, que é a mesma medida. A mesma medida, tá? Pronto. 6 centímetros. Então, vamos agora a 11. Observe os triângulos a seguir e, sem realizar medições, estime qual deles tem o maior perímetro. Então, a gente observando aí, né? A gente vai, de acordo com a figura, vocês vão observar qual é que tem maior perímetro aí, né? Então, meça os lados do triângulo com uma régua e calcule o perímetro de cada um deles. Certo? Pronto. Então, vamos lá. Meça os lados do triângulo com uma régua e calcule o perímetro de cada um deles. A sua estimativa estava correta? Então, vamos lá. Observe aqui, se vocês fizeram dessa forma, né? Então, a figura A, 5 mais 5 mais 5 deu 15, 3 mais 3 mais 6, 15 também. E aqui também o resultado 15. Então, o perímetro da figura A, B e C foi 15 centímetro, tá? Então, vamos lá. Perímetro 15, né? Pronto. Algumas letras foram representadas na malha quadriculada a seguir. Então, vocês observem a letrinha L, certo? A letra C, a letra F e a letra I, certo? Então, sem contar os quadrinhos, estime qual das letras é representada tem a menor área e qual tem a maior área. Então, pelo quadrinho, vocês observando aí as letras, você vai observar que qual foi a letra L. Na verdade, a letra L, ela tem o quê? Tem a menor área, certo? A letra L. E a de que maior área é a letra C, ok? Vamos para a letra B. Considerando cada quadradinho, cada quadradinho da malha, como unidade de medida de superfícies, determine a área da figura que representa a letra L. Então, vamos ver quanto foi sete quadrinhos da malha, né? Foi utilizado. Observe aí na malha os quadrinhos, como ela foi, né? Utilizado. O C, nove quadrinhos da malha, de malha, oito quadrinhos de malha e o I, cinco quadrinhos de malha, tá? Então, a sua estimativa do item anterior estava correta? Sim ou não? Então, vocês vão observar aí se estava correta ou não, né? Qual foi a maior, qual foi a menor, certo? Considerando cada triângulo na malha abaixo, como unidade de medida de superfícies. Desenhe um polígono com 24 triângulos de área. Então, aqui está 24 triângulos de área pintado. Olha a figura que formou, certo? Pronto. Então, aqui, meus amores, nós temos aqui a agenda de hoje, módulo 3, páginas 182 e 183. Vamos ver o que é que vocês vão fazer em casa, tá? Uma atividadezinha para que vocês exercitem, tá bom? 182 e 183. Foi o que nós falamos, né? Essa é uma atividade que a gente já falou, certo? As figuras geométricas, né? Os nomes das figuras, quantos lados tem a figura, como é o nome que recebe, né? O quadrilátero é uma figura que representa quatro lados, certo? E aí você vai classificar os polígonos, tá bom? Aqui, esse daqui, a 183, né? Vocês vão observar os polígonos, certo? E vai circular, contornar o que não são polígonos, tá bom? E aqui também vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer, vai exercitar sobre os perímetros. Foi o que a Tia acabou de explicar para vocês, né? A soma dos lados, certo? E aí vocês concluem aí essa atividade para depois a gente fazer nossa correçãozinha, tá certo? Então, meus amores, fica aí a aula de hoje. Então, vocês entenderam, né? O que é o segmento de reta, o que é uma reta, né? Então, os instrumentos, os instrumentos que nós usamos mais conhecidos, que são utilizados para medir segmentos de reta, são qual? Uma régua, uma trena, uma fita métrica, tá? Então, vocês entenderam o que é um segmento de reta? Então, só para lembrar vocês, o segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas, tá? E a semirreta é uma reta que tem início, ou seja, ela é marcada por um ponto, mas não tem fim, tá? Ou seja, ela é uma linha que apresenta somente uma direção. E sentido partindo de quê? Do ponto de origem, tá? Já a reta são definidas apenas como um conjunto de pontos. Então, as retas são linhas que não fazem curvas e são ilimitadas e infinitas, tá? A reta só possui uma dimensão, que é o comprimento. Tá bom, meus amores? Então, fica aí a aula de hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês façam nossas atividades no capricho. Tá, meus amores? E tchau, tchau, até a próxima aula!